Fala galera, estamos aí, começando a série de gameplays do Payday 2 no PS3 aí, com o Victor e o Zaya, não sei se o Nicos vai entrar por aí, bora lá então, o Zaya está mudo Fala galera, deixa o like, deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, o cara é youtuber profissional, esse é louco Daqui a pouco entra um cara aí, pra gente fecha, acho que esse a gente não jogou ainda, Depósito Ontem eu gravei umas com o Nicholas, mas eu não sei se vou postar aquela Blá 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 É só, é só, sei lá, é só fazer o assalto, sei lá Tipo, seguir os objetivos Mano, no começo tem que botar a máscara Puta que pariu, joga nem a noite Bora, bora rapaziada O Victor nem sabe jogar velho, o Victor é nível zero Vambora Vambora Vambora, todo mundo no chão, todo mundo no chão Vai pro chão, vai pro chão Porra, eles não viram ainda velho Mano, é um banco velho, é um banco, nós vamos ganhar dinheiro aqui, sabe Bota a máscara, Victor, bota a máscara, L2 Máscara velho, tem que botar a máscara assim L2 Aí Não, L2 Aí, gol Deu, amor Os Air já tá lá Eita porra, tem policial, tem policial Não pode matar as pessoas, não pode matar as pessoas Vamos lá, tá aqui, ó Eu tô do outro lado, Daniseta Vamo ver quem é que abre a porta primeiro Ó, o Victor aqui, tá ali Ah, o Zay vai abrir a porta primeiro Ah, Zay, qual a doença que ficou da mão? Deu Porra, a gente já tinha entrado pelo outro lado, não perdeu tempo abrindo a porta aqui Ué, o Zay já pegou alguma coisa? Tá com uma bolsa Tá, agora a gente vai botar o bagulho pra abrir aqui A gente tem que ficar segurando Daí quando o bagulho quebra, a gente tem que vir consertar E daí não pode deixar os policial Chegar aqui Vambora E não vai botar E aí E aí Vambora Vão te velhar Muito tá correndo e rodando vai começar a entrar policial agora de vai ver o negócio esquenta o bote tá aqui do meu lado eu vou estar me perseguindo o boteco botou uma hora de botar uma arma de brinca o tempo vai levar para levar bota não tem um caiu falar o nome do cara vai levar 306 segundos puta merda vou levar uns 5 minutos mais o que é um reflique não é que o policial tem a entrar não tão arrombando o cara tem a entrar Bicu do doce? Bicu do doce E agora saibamos quatro Achar o cara pra botar na chamada Deixa eu ver, vamos ver se o cara não tem discord Calma aí, calma aí Mano, o cara é BR, deixa eu ver Deixa eu mandar uma mensagem pra ele Pera aí, mas eu tenho que convidar Como é que eu convido ele pra amigo? Pera aí, é só convidar pela PSN Bicu do doce Tá Bicu doce 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 Oh, os policial estão vindo. Olha pra mim, porra. Aceita lá, robô. Não. Oh, o cara achou a arão. Pegou uma chave. Ele achou a chave. A gente entrou na sala aqui. Ah, é só pra ver a câmera. Ela abriu alguma coisa. Ela abriu alguma coisa. O cara sabe o que tem que fazer. Ah, porra. Esse cara tá entrando aqui, Vi. Porra, Bicudu2. Tem que responder a minha mensagem. Vamos ver se eu consigo mandar a mensagem dele. É. Pode. Oh, manda me pedir a mensagem de Bicudu2. Não sei se a gente consegue botar ele lá, cara. Porra, a mensagem dele. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então eu fico Isso Danal E aí E aí E aí Cadê vocês, caralho? Porra, é só olhar, né, filho? Aparece? Vai namorar você do caralho, filho. Não. Bravo. Uhum. Você quer ver, Tatiana? Obrigado. O cara não me responde, caralho. Eu não vou a mensagem, seu idiota. Ô, bagulho, eu tenho que recomeçar, bagulho. Mas todo mundo tá recomeçando, que é o seu problema. Eu tô perdido dela aqui. Não sei o que fazer, porra, eu tô matando. Porra, porra, eu tô matando tudo policial aqui. Ô, Tredin Sniper. Ali na janela. Eita, rox. 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 Nossa, que desgraçado não me responde, velho. Desplasta, tem, velho. Deixa eu mandar. Eita, rox. O que ele faz mais? Como é? Eita, rox. Realisei, os látos. Vamos, 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 vamos. Agora nós vamos ver, ele. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos lá, vamos. Tiremos. Oh, acho que ele viu a mensagem, não tá parado. Ele vai responder. Ele vai responder. Mano, o cara é bom ver com nível isso, não. 57. Oh, Zaya caiu, Zaya caiu. Oh, Ravita, mata esse cara. Ele é do cu do que você tá parado, não vai me responder? É, o cara tá parado aqui, ó, ele respondeu. Ele respondeu, caralho, ele respondeu. Oh, outros caras aqui, meus, os caras aqui. Oh, Vitor, mataram nós aqui, pô, vem cá. Ô, Zaya, vem ajudar o Vitor. Puta merda, Zaya, vai, Zaya. Puta merda, tá cheio de policial, velho. Sai daí, Zaya, sai daí. Calma, Zaya, tu vai ter que mandar muito agora. Melhor sair, melhor sair, Zaya. Se daí a gente morre e a gente volta. Ah, velho. Deixa eu ver o cara responder. O cara, nossa. Perseguido. Entendeu? O cara mandou, velho. O cara mandou o pedido. Oh, não mandou. Caralho, acho que eu vou conseguir descer na minha cara. Deixa eu ver. Amigos. Entendeu. Entendeu. Não, meu filho, tem que mandar o... Tem que mandar o bagulho. Se não dá esse número... Vai, nós perdemos? Nós perdemos, velho. Calma aí. Como é que eu tô tentando chamar o maluco? Qual é que eu tô tentando chamar o maluco? Responde, seu viado. Como é que eu tô tentando chamar o maluco? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Como é que eu tô falando com um aleatório? Responde, desgraça. Responde, desgraça. Responde, desgraça. O cara nem aceitou o pedido de amizade que o cara é uma gata. Ah, meu filho, tu tem demência ou o quê? Responde, desgraça. mandou. Ele mandou. O cara não sabe que desgraça é a reforma. Tag do Discord psiu Nossa Recebido Qual a hashtag Ah meu pai velho Como amigo Mano o cara não sabe velho Entendeu Entendeu Qual o código porra Ele não sabe quando Ah tá Agora que eu fui entender como amigo Ele perguntou Ódio 27 28 21 29 20 21 Vai Pô Marcelo Continue Marcelo Pô 21 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 25 25 26 25 26 26 27 Tá gravando ainda do Aconte? Oi? Tá gravando ainda? Tô Fica grande o vídeo Então eu conversando com o Bicudo do Ciro Mas que desgraça velho O cara não sabe mandar um número O cara tem 11 troféus Puta me Caralho velho, nunca foi tão difícil mandar o nome do usuário Pedi pra ele mandar o zap então, vamos ver se ele responde Ah meu filho, eu tenho tempo caralho Não tem tempo de sobra Não tem tempo de sobra Não tem tempo de sobra Ah porra, eu tenho 6 gigas velho Caralho Porra velho, o cara não sabe mandar o número do whatsapp mano Não é possível velho Esse cara de mal Vou perguntar se ele não sabe o número Quem sabe o nome dele também? Eu quero ter o nome Eu quero ter o nome, eu não sei Meu nome é Bicudo doce Puta que barulho Não é possível Vamos lá, Bicudo doce Ah, ele respondeu alguma coisa Vamos ver Bicudo doce é foda Dista de mensagens Entendeu Agora ele Aleluia Ele mandou o número do zap Tem que pegar o zap Guarap Ele gosta Ele gosta Ele gosta Peguei o zap do boy Puta merda, meu amigo Esperem eu, pô, eu tô falando com o Bico do Doce 5 mais, peraí deixa eu botar o mais que se não o zap não reconhece Mais 5, 5 4, 3, 4, 3 acho que é mina de reais 9, 8, 4, 7 8, 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 9, 9, 10 Me cu do doce Caralho, nem eu ganhei troféu e o Victor jogou 2 minutos e ganhei o troféu Eu ganhei o troféu do nada, tirei no carro, eu acho que o celular disparou alguma coisa O Victor botou a foto no, 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 na, não é fudendo, velho, no status Hoje eu não tô doido o suficiente pra botar essa porra que meus colegas vir Eu nem digo não, foto, porra Não, eu preciso estar mais insanidade Com mais insanidade mental, deixa eu ver se eu consigo achar o Bico do Doce Puta que pariu, velho, não apareça o zap desse idiota Agora só falta ter mandado o número errado Falta pra ver a câmera, velho, que da hora Sim Pô, cara, agora eu quero jogar também, peraí Aí entrou o zap do Bico do Doce, deixa eu ver Bico do Doce é uma foto de um prédio no Zap Vou botar na live aqui, ó Bico do Doce O cara do momento Tá, deixa eu mandar o E aí, eu vou botar você é o Bico do Doce E aí, bro Se você é o Bico do Doce Vamos ver se ele responde Bora, meu filho, tu ouviu o responde, cara Esse cara tem demências ambientais, velho Até que ele tá jogando Mandar o link do Discord Na moral, se a gente conseguir fazer esse louco entrando na calva, esse app Deixa eu ver se eu consigo mandar o link do Discord Já vamos Ué, essa aqui não tá indo, peraí Oh, ele tá parado Ele vai entrar na calva, eu acho que ele vai entrar na calva Não, deu, agora paramos de doar ele, pô, ele vai entrar na calva Ah, pô, meu controle tá andando Mano, o cara tá me matando aqui Ajuda, me ajuda, me ajuda Ajuda Oh, Victor, me ajuda aqui Eu já vi em segundos, Victor Oh, recarrega essa porta Ah, fodeu Ah, meu, cara, não, por favor, eu vou tomar Ah, meu, cara, não, por favor, eu vou tomar Ah, meu, cara O Bico do Doce, meu amor, eu não saio de áudio, Victor Ah, meu, cara, não tem isso aí É, mas demorou Eu vou ficar jogando aí com vocês aí, só manda convite pra mim Quando, tipo, vai que eu saio da sala sem querer, né Pra mim entrar na sala Demorou um sorte, é nóis, tamo junto Meu, o cara, velho, o cara não tem discórdia Ai, thanks Mano, o cara, o cara é um Ih, o Zai caiu, o Zai caiu aqui Ih, o Victor foi preso também, velho Não, fodeu O Bico do Doce tá parado, tá parado respondendo as minhas mensagens Eu não tenho discórdia, baixa aí Porra, tudo isso pro cara dizer que não tem discórdia, podia ter de torrents Pô, perdi mó tempão tentando fazer o cara entrar na gov O Zai aqui sofrendo Olha o bico do doce pra ajudar o zé Surtudo Tem um bico do doce pra gente ajudar Eu acho que eu não quero esse jogo aqui Vai daí rapaz, vai jogar Ai meu bico do céu Ah, jogar o que? Eu sou um moço O zé acabou de sair do bagulho O bico do doce não pode morrer Caralho, o cara joga bem Acho que o cara só jogou isso aqui na vida, não é possível Bora, fugou O cara ganhou sozinho Ah não, é que eu voltei Cortei rapaziada Vou ajudar o bico do doce E aí bico do Eita porra, tá cheio de policial aqui com o bico do doce Fora bico doce porra Bico do doce é profissional Oh, pra ficar bico do doce É profissional, ó O que? A sense desse jogo é tudo estranho. Ué, eu acho bom. É doido, hein? É, quase certeza que o Victor vai implicar com o jogo. Não vai implicar nada não, pô. Só a sense, tá? Ué, a gente conseguiu abrir aqui, ó. Vem, Zay. Abre pra pegar dinheiro, pô. A gente tá num banco. Agora é só a gente pegar o dinheiro e vazar. Curti muito esse nível não, mesmo, Zay. Ei, ué, só tudo isso pra pegar 1.500 dólares? Zay, eu vou ter. Vem pegar dinheiro, galera. Olá. Nossa, rapazinho, eu não gosto. Tentou, né? Vou pegar 1.500 dólares, não é possível. Tem que tentar a sorte uma hora que pega alguma coisinha. Vai, mais dinheiro. Tá, dá pra ir. Vamos vazar, vamos vazar, vamos vazar. Ah, Zay é sortudo. Tem um policial, olha. De onde são 1.000? 3.500. É, Deus, tem muita coisa pra pegar aqui, pô. Dá pra meazar, Zay. Ó, tem um monte de dinheiro pra gente pegar. Nossa, peguei 5.000. Peguei mais 10. Eu sou o Tchallon aqui, Pedro. Vamos ver esse aqui. Bora, bora, bora. Tá doido, Zay é doido, Zay é doido. Mentira. Ô, policial entrou aqui. Vambora, vambora. Eita, calma aí, eu vou pegar o mesmo dinheiro aqui. Vamos lá, Blackwater. Calma aí, calma aí, esse aqui. Ué, o Bicu do Doce voltou pegar dinheiro também. Não roubou o dinheiro, não. Ah, velho, era só documento, velho. Era só documento, velho, tá de zoeira comigo. Tô nesse tempo pra isso. Aí eu e o Bicu do Doce pegando dinheiro. Pô, quando um, o item que ir todo mundo. Senão não vai dar certo. E os caras já estão lá. Nossa. Vem, tá limpo, tá limpo. 2.500. Eu acho que não é isso aqui, calma aí. Se a gente tivesse umas armas, uns bagulho mais, melhor, a gente conseguir abrir isso aqui mais rápido. Daí a gente pegava mais coisa. Peguei 3.500, só peguei uns 10.000, totô. Tá, vambora. Tô indo. Vambora, entra na vã, entra na vã. Vem na vã, Zaya. Vem que o Duduz tá lá ainda, pô. Vem. Vem aí meu filho. Vem Duduz. Calma! Eu vou lá buscar ele, peraí. Pô, o cara ainda tá pegando dinheiro lá. Vem aí meu filho. O cara não quer deixar de perto de mim. Ah, velho, eu vi que nem só tinha medalha, mano. O sniper aqui fora já. Acho que é melhor a gente vazar logo. Vamos, meu filho. Eu vou roubar a bolsa do bico do doce, velho. O cara largou a bolsa aqui. Ah, eu quero pegar a bolsa dele. Ah, documento, velho. Vou pegar a bolsa do bico do doce. Eita, roubei a bolsa dele. Ah, tô vazio. Oh, fudeu, fudeu. Os caras tão vindo. Oh, me ajuda aqui. Eu tô levando uma bolsa direto. Me ajuda. Vambora, vambora. Entra, entra. Eu trouxe 18 mil. Oh, vem, vem, vem. Cadê o Zaya? Cadê o Zaya, porra? Entra aí, porra. Vem logo, a gente vai morrer aqui. Não, a gente vai morrer. Não, a gente vai morrer. Vamos morrer, porra. Eu achei de policial, tinha que vazar. Tá chegando, tá chegando. O bico do doce ainda tá pegando dinheiro, velho. Ele tá zoeiro, porra. O bico do doce ainda tá morrendo. Como? Deixa ele morrer. Tá gravando numa bolsa. Ele vai morrer, velho. Pior que não tem policial nenhum. Estão tudo em nós, velho. Enquanto ele não vier, a gente não tem como ir. Vamos deixar ele, porra. Não tem como ir. Deixa eu ver se eu consigo ficar, velho. Deixa eu ver. Eu acho que dá. Pô, eu não vou ficar esperando assim, ó. Calma aí. Ah, dá pra ficar, ó. Vou ficar, ó. Esperar o quê? Esperar o quê? Vou ficar, velho, pô. O cara não... Tá doido. Não vou ficar esperando esse louco, velho. Faz quase 15 minutos. Eu não sei. Vamos embora, vamos embora. Deixa eu ver. O Nicholas, daquela vez, ele tinha vindo pra trás da vã. E daí, ah, andou. Não sei como é que ele fez. Mesmo com... Com... Lento do mundo na área. O cara vai abrir todos os bagulhos, velho. Não é possível. Deixa eu mandar um zap. Vamos usar pra ele. Sim. Vamos lá. Você desgramado, velho! O cara não tá? Boa noite. Tá vindo, ele tá vindo com a bolsa. Tem que dar um suporte pra ele. Ele deve estar fazendo muito dinheiro dele. Bora. Larga a bolsa na minha rua, pô. Ué, velho, cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro, pô? Ele trouxe dinheiro, não mudou nada? Eu tenho que entrar na rua, todo mundo. Vem, 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 vem. Sai daí, meu filho, vem logo pra rua. Vem pra rua, meu filho. Puta que pariu, né? Aê, finalmente. Puta merda, velho, que dificuldade pro cara vir pra rua. Vamos ver quanto dinheiro ele pegou. Vocês? Não sei se que eu tô perdendo pra rua. Puta... Prego, aguenta que eu vou dar isso aí no total, vim. Já sou nível 10, vamos ver com nível 1, velho. É nível 1, não sei. Nível 1. Nível 1. Deixa eu ver. Foi 15 minutos, tá porra? Foram 15 minutos. O que mais caiu foi o Zayas, aí caiu 4 vezes. O que teve mais precisão foi o Victor, com 29%. O que mais... O que mais matou foi o Bicudo Doce, com 49%. E o que mais usou o especial, fui eu. Esse melhor certo que você não sabe o que que era. É até isso. Ele pegou um batom, pô. 3 red shots. Nossa, eu tive 9% de precisão. 9%. Escolhe uma carta agora, Victor. Toda vez que tu termina, tu ganha um bagulho. Eu ganhei um... uma... skin. Ganhei um... Ganhei um... Bote de ar. Ó, ganhei um troféu. No turning back. No turning back. Vou jogar mais 2 missões. E aí vou vazar. E o Nicolas poteu no pé, né? Não é possível. Bicudo Doce vira nosso amigo. Será que a gente pega o mais difícil? Melhor não, vai demorar muito. Tem um outro aqui que é... Não sei o que a gente quer fazer, não sei. Tem um Pro Job ali... A Jo... Nossa, esse aqui é muito difícil a da Jo... Da Jo... Joalheria.